Ei! Quem não levanta a boca, bota, fomeou! Sai do chão! Ei, bota, mata! Pode se enxergar! Ei, eu vou! Ei, bota, mata! Pode se enxergar! Ei, eu vou! Pode se enxergar! Chegou! Pode se enxergar! Na capital, fazer dançar no foco! E o lado do bicho! Mônica não passa mal! Você vai pegar a oniflante! Com o banto de natal! Ei, eu vou! Se você topa preto! Caraca dos atos de mim! Acabou, caô! Acabou, caô! O bicho da ponte! O bicho da ponte! O bicho da caralho! Tem que ver! É tua pra invadir! O bicho da ponte! E o que você quer fazer? É crua pra empate O machado é o malas Como dizem curar Dizem curar e que é o machado O machado pode pensar na letra O bebeiro e o bebeiro É me respeitar Eu sou uma bebeira de correr Eu sou uma bebeira de correr Eu sou uma bebeira de correr Tudo é o melhor Foi alegria do seu filho Sou futebol É alegria do seu filho É alegria do esporte E o futebol Meu coração vem nas suas coisas Quem não quer cá vai morrer amanhã Vamos em frente, gente americana, oitá de o nosso time Bola pra frente, eu quero ver jogando pra ganhar Bola pra frente, eu quero ver jogando pra ganhar Segura vijos Segura vijos Segura vijos Segura vijos Resgate é o caralho, nossa história tá escrita Ah, ah, o seu beira é o caô e cê pra não Todos é o seu piado, foi melhor ficar ligeiro Eu sou da marca, o terror do pude Eu tô cheio de ódio, por quê? Fizeram, ajudaria, quiseram acabar com a TV Mas isso aqui não se faz Eu fico da carne, quem tem o lugar, a gente é de boca Meu bonde é péssaro Destrói o outro lado, sem calor e sem perdão Fica a câmera pra cúria Fica ligeiro Eu vou na mafia, o terror do pude Vô, vô, vô Fizeram com sapatinho pra cota Mas as a dor conseguiu Não, não, não Não entrar no meu caminho Meu bonde tá cheio de ódio, neguinho Segura, segura 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 Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Com a cadeira que faz o seu dever Sai do chão, sai do chão, a força do metrô Sai do chão, sai do chão, a força do metrô Que posição, é a força do metrô Que posição, é a força do metrô Combinado Samuí é do ar, é do bem inimigo Mata Bebê, se mexer ou não se aplica Samuí é do ar, é do bem inimigo Mata Bebê Mata Bebê, é do outro machado E vai te dar porrada pra cá, vai te puxar E vai te dar porrada pra cá, vai te dar porrada Ah, vai te dar porrada A tua casa onde vai te dar porrada Vai te dar porrada E vai te dar porrada Vou fazer o seguinte aqui Quem é a nossa antiga vai lembrar Com o prato da bregadeira Vamos fazer o TBT aqui daquele jeito É história Deus abençoe, toda a rapazinhada Todo o pé é só Só quem tá solteiro Joga a mão Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Sama aquela vida Ah, 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 ah Entrão, entrão, entrão E o tato, o tato, o tato, o mônio, o pico Eu não cansei Vamos abrir na frente Vem que na metade a favela É só no balão Sua E o tato, o tato, o tato, o tato, o tato, o tato no balão E o tato em casa E vamos, vamos... Vou tocar mais um aqui no TVT no Turador com o Joginho rapaziada, deus abençoe sempre, Obrigado pelo carinho mesmo, de verdade, é nóis Essa toa é uma bagunha demais Essa toa é uma bagunha demais Tirei o bando, fui na terra de pó E me virei, mas o braço não apela Mas a parcela de banho no centro é maior Que se for dos palestros, mas a caça te mostre Porque aqui vai tomar com os amigos Já tá com o alenquismo E quando você levanta, levanta Por eles, pelos seus inimigos E quando você levanta, vai te ver a culpa Daí, a diferença entre o outro e o outro Eu vejo uma trástica aqui pra você, eu sou eu Onde é verdade que eu amo e recuei Bate em palma, bate respeito E só te medir mortal É a vida em pó Tanto te curto Pra que me medir É o cabo louco 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 Desized Ao normal É algo que eu aproveite Às vezes É o fim Eu aprendi Fala É Tchau, tchau.